Opa! Esquecer de me avisar, tô aqui me arrumando. Vem comigo, Espírito Santo, uma boa tarde pra você. Hoje, terça-feira, agora meio-dia e 30, em ponto. Seja muito bem-vindo, que a casa é sua. Vamos começar o programa de hoje falando de um incêndio. A terça-feira começou com um susto para os moradores de Itapuã, em Vila Velha. A maioria ainda dormia quando começou um incêndio em uma farmácia. Ronda de Gilson Ferreira rodou. Uma pilha de fraldas queimadas. Dentro da farmácia, medicamentos e produtos cosméticos perdidos. Este operador de máquinas viu quando o fogo começou. Explodiu a porta. A porta foi assim, ela virou, aí depois, em seguida, veio o fogo. Já este consultor de moda afirma que o incêndio teve início por volta das 4 horas da manhã. Quando eu cheguei na janela, eu comecei a ver o fogo se alastrando alto, forte. Aí eu, cara, fiquei desesperado, porque antes, quando eu acordei, eu pensei que era assalto, roubo assim, invadindo a loja e tudo. Aí depois, quando eu comecei a ver a fumaça, eu vi, infelizmente, a coisa já estava feia demais. O rapaz registrou com o celular o momento em que as chamas consumiam a loja. Nesta imagem, é possível ver o porteiro do prédio tentando apagar o fogo com uma mangueira. Pouco tempo depois, chegam os bombeiros. Durante cinco minutos, eles tentam abrir a porta de aço. Até uma motosserra foi utilizada. O teto da loja foi consumido pelo fogo. Praticamente 90% do que estava no estabelecimento se perdeu. Nós agora só estamos aqui, fazendo a segurança da farmácia, e aguardando o seguro deles, o próprio segurança, para poder segurar aqui o local. A farmácia fica na rua Jair de Andrade, no bairro Itapuã, em Vila Velha. A suspeita é de que o fogo tenha começado depois de um curto circuito na fiação desta caixa de força, instalada na parede onde estavam encostadas as fraldas. Os responsáveis pela farmácia não quiseram dar entrevista, mas disseram que ficaram sabendo do incêndio ainda de madrugada, quando o alarme da loja foi disparado. Lamentável uma cena como essa, né? Graças a Deus, ninguém se feriu. E um açougueiro foi morto com 11 tiros ao tentar tomar a arma de um ladrão em Vila Velha. Rodou. O açougueiro Lusiano dos Santos, de 33 anos, foi assassinado pela manhã em Barra Mares, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Ele chegava na rua para pegar o tio. Os dois iriam trabalhar fazendo piso na casa da mãe da vítima. Lusiano estava dentro do próprio carro conversando quando dois homens se aproximaram a pé. De acordo com testemunhas, os dois homens vieram desta direção aqui. Eles repararam que ambos estavam com a mão na cintura. Ficaram preocupados se estivessem armados. Mas como os três nada deviam, relaxaram. Quando foram abordados e descobriram que realmente os dois estavam com armas, o único que ficou nervoso e que não permaneceu relaxado foi a vítima, que acabou reagindo. O tio e o colega de Lusiano contam que ele reagiu tentando pegar a arma de um dos bandidos. Tirar nele, ele tentou pegar uma, tomar a arma do rapaz ali. O cara tirou nele, ele se afobou, ele ficou assim meio tadinho. Ele chegou e mandou nós afastar do carro, não tem? Aí nós afastou. Quando nós afastou, que tá ali, caiu, que acertaram ele ali, tentou tomar a arma de um. E o outro pegou e atirou. Lusiano caiu dentro desta poça de água e foi retirado pelo tio e pelo colega. Os socorristas do SAMU chegaram a ir ao local. Porém, nada mais podia ser feito. Ele já estava morto. Tudo aconteceu bem do lado da casa da irmã dele. O cunhado contou que a mulher estava dormindo, mas ouviu os disparos. Ela falou que eu vi os tiros e eu não sabia que era o irmão dela que estava aí. A perícia recolheu 11 cápsulas de pistola, mas Lusiano também teria levado tiros de revólver. No corpo dele, o perito contou 11 perfurações, a maioria nas costas. Dentro da poça, a polícia recolheu dois chinelos. Um deles, a suspeita, seja do assassino. Os assassinatos foram registrados na noite de ontem. Os crimes têm relação com o tráfico de drogas. Ronda de Carol Fernandes, Rodô. O jovem foi morto com três tiros nas costas e um de raspão na cabeça no início da noite de ontem. Ezequiel Souza Martins, de 19 anos, tinha uma ficha criminal extensa. Homicídio, tentativa de assassinato, ameaça e tráfico de drogas. O corpo foi encontrado na Rua Araré, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, mas a polícia acredita que ele tenha sido baleado no Beco do Luan, conhecido ponto de tráfico de drogas, onde foram encontradas cápsulas de pistola ponto 40. Já na principal avenida de Mariortiz, em Vitória, outro rapaz foi executado a tiros. Breno dos Santos Bandeira, de 24 anos, que de acordo com a família, tinha saído da prisão há cerca de cinco meses e estava ameaçado de morte. Também tinha várias passagens pela justiça, inclusive por tráfico de drogas e assalto à mão armada. No corpo da vítima foram encontradas perfurações na cabeça, cintura e peito. Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local onde o crime aconteceu podem esclarecer o caso. Vocês conseguem perceber o detalhe que liga todos esses casos, além das mortes, que é o envolvimento com o tráfico de drogas. Eu li alguns comentários na internet recentemente das pessoas dizendo que o tráfico de drogas não promove a violência. E o que eu fiquei pensando é onde essas pessoas moram que têm a capacidade de dizer que o tráfico de drogas não promove a violência. Todos os crimes relacionados, o índice de criminalidade aumentou porque o tráfico aumentou, o consumo aumentou. Estão todos interligados. Um caminha do ladinho do outro. O final de quem se mete com o tráfico é sempre o mesmo. Há anos a gente vive num país onde há anos não se investe fortemente em segurança, no combate ao tráfico. Aí quem sobe morro tentando bater de frente com o traficante, quem coloca o peito ali pra levar tiro, ainda é taxado de criminoso. Porque além de tudo a gente vive numa sociedade onde a inversão de valores é muito superior a qualquer entendimento. Aí o policial que tá lá tentando combater vira o bandido e o traficante vira o mocinho. Não dá pra entender. E veja só essa história. Bandidos chegaram em um bairro e atiraram contra um adolescente de 14 anos. Enquanto a vítima era socorrida, um dos criminosos voltou ao local e fez a seguinte pergunta. Alguém viu meu celular aí, gente? Pelo amor de Deus, a população não pensou duas vezes e partiu pra cima do homem. Ronda de Suzy Faria rodou. Foi nesta rua, a Ciribeira, que fica em São Conrado, Vila Velha, que o atentado aconteceu. Por volta de umas seis e meia da tarde de ontem, um adolescente de 14 anos conversava com uma prima perto deste muro, quando quatro homens se aproximaram. Dois deles atiraram contra o adolescente e fugiram. A vítima correu pra casa da avó, que fica a poucos metros, e foi pedir ajuda. Todo envangrentado. Aí eu cheguei aquele, pô, quero ir pra dentro de casa, quero deitar. Aí ele foi todo mancando, chegou lá, deitou na cama, lá dentro de casa, na cama de solteira, dentro de casa. A prima da vítima contou que o jovem estava no lugar e ora errados. É que pra ela, quem atirou faria a mesma coisa com qualquer outro rapaz no bairro. A mulher que foi assaltada falou que os meninos daqui que roubaram. Então eles vieram aqui, qualquer pessoa que estivesse na rua sendo daqui, eles iam cobrar. Enquanto todos aqui na rua estavam preocupados em socorrer o adolescente que caiu ferido perto da casa da avó, um fato inusitado aconteceu. Um dos envolvidos no atentado voltou aqui pra rua, veio de lá e veio gritando, perguntando se quem estava aqui tinha encontrado o celular dele. Já chegou aqui gritando, porque estava todo mundo em desespero. Aí ele perguntou se alguém tinha encontrado o celular dele. Aí os pessoal que estavam na hora que foi lá e prenderam ele. Reconheceram? Reconheceram ele e prenderam ele. E meteram o pau nele? Bateram nele antes, porque a polícia chegou. Porque se a polícia não tivesse chegado, acho que ele não estava vivo também não. O rapaz espancado foi identificado como sendo Sidney Moura da Silva, de 20 anos de idade. Sidney foi ouvido na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Ficou sem o celular e vai passar um tempo na cadeia, já que foi autuado por tentativa de homicídio. Ele já tem passagem por tráfico. Já que a polícia e as autoridades não dão jeito, os moradores têm que dar. Porque se a gente for ficar só de braço cruzado esperando as autoridades, nunca vai ser resolvido nada, nunca. É o que a gente tanto fala aqui, né? De novo um criminoso envolvido com o tráfico de drogas. E a população se rebelando. E como é que eu vou julgar uma população que está ali motivada pelaquela cena bárbara e pela cara de pau do rapaz que ainda volta e pergunta do celular? Eu não sei se aquilo ali foi uma falta de noção. O que passou na cabeça dele? Porque faltou um pouquinho de inteligência. Ou se isso aí é mais um daqueles tapas na cara que a gente leva, de bandido que não tem medo de nada. Não teve medo da polícia, não teve medo de atirar numa pessoa em plena luz do dia, um rapaz de 14 anos. A polícia vai investigar direito o caso que a gente mostrou aí agora. Mas uma coisa a gente tem que pensar no seguinte. A moça ali falou na última sonora que não pode a população ficar esperando de braço, o rapaz aliás, né? De braços cruzados, esperando as autoridades tomarem alguma iniciativa. Dias e noites de brasileiros regados. Há muito choro de pessoas que perderam o ente querido para o tráfico. Aí eu faço a pergunta. Até quando? Em um minutinho, a revolta de um camelô. Ele foi espancado há três anos e até hoje tem um caroço na cabeça. Tenta atendimento em uma unidade de saúde e não consegue. Revoltado, jogou uma pedra na porta do local. É já já a gente já vai falar sobre esse caso, porque agora eu tenho um recado. A gente vai falar de coisa boa. E por isso eu vou falar da MRV, a maior construtora do Brasil. A única que já realizou o sonho da casa própria de mais de 230 mil famílias. E sabe qual vai ser a próxima? A sua. Este mês acontece o Feirão a Penamão MRV no Shopping Vitória. E Feirão, que é Feirão, tem que ter a melhor seleção de imóveis com lazer completo, localizações top e condições para fazer você ter a chance de sair do aluguel ou da casa do papai e da mamãe. E conquistar a sua independência para sempre. Compre o seu APRE pronto para morar, semipronto ou ainda na planta, pagando menos que o aluguel por mês. O sinal pode ser dividido em até 48 vezes e a MRV ainda paga as taxas da prefeitura e do cartório. É só essa semana no Shopping Vitória, hein? Corre lá ou acesse agora mesmo mrv.com.br ou ligue 4.004, 9.000. MRV, a marca do seu primeiro AP. Agora o Ronda traz a revolta de um camelô. O seu Antônio tem 50 anos e está com um caroço na cabeça. Ele já tentou o atendimento várias vezes e sempre a unidade de saúde de Santa Rita em Vila Velha está lotada. Revoltado, ele tomou uma atitude. Veja só na Ronda de Geilson Ferreira. Rodô. O vidro da porta da unidade de saúde foi quebrado. O responsável pelo dano é este camelô de 50 anos. Seu Antônio explica o motivo da revolta. Ah, eu resolvi começar a quebrar aquilo porque, para fazer uma reportagem mesmo, porque o centro de saúde não está valendo nada. O camelô tem um caroço na cabeça que ele afirma ter sido provocado por uma pancada. Seu Antônio diz que foi acusado injustamente de roubo há três anos e teria sido espancado. Na perna carrega outro ferimento. Este provocado por um bandido em uma tentativa de assalto. Hoje ele ficou indignado ao ver a fila no posto de saúde do bairro. Ih, não foi. Eu tava pedindo entrar dele e queimar o posto de saúde logo, velho. A unidade de saúde ainda estava fechada quando a pedra foi lançada na porta. Ninguém ficou ferido e foi o vigilante do posto quem acionou a polícia. Ele alega que não foi atendido. Nós não presenciamos esse fato e sim a destruição do local. A unidade de saúde fica em Santa Rita, Vila Velha. O prédio é novinho, mas logo cedo a recepção já estava assim, lotada. Dependendo da especialidade, neuro ou psiquiatra, algum tipo de especialidade, demora de três a seis meses ou até mesmo um ano para receber atendimento aqui nessa unidade aqui de Santa Rita. A gente tá duas horas aqui da manhã, não sabe nem se vai conseguir fincha, entendeu? Seu Antônio foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por dano ao patrimônio público. Ficou mais um dia sem médico e também sem a liberdade. Não tô com problema nenhum de ser preso não, porque o negócio não vale nada, entendeu? Pra que o pessoal vai chegar todo demais, se a única coisa que atende é pra um remédiozinho simples, mas pra um problema sério, o negócio não vale nada. A Secretaria de Saúde diz que o paciente estava com duas consultas agendadas e que o camelô não foi avisado porque a equipe não conseguiu contatos nos números deixados por ele. Já pensou agora? Tudo bem, né? O desespero do seu Antônio ficou ali revoltado, mas já pensou agora se todo mundo que não consegue atendimento resolve quebrar as coisas? Complicado. Agora deixar o homem preso por causa disso também, gente? Pelo amor de Deus. E um minutinho você vai ver a que ponto chegou a situação de uma lanchonete da Grande Vitória. São tantos assaltos que a dona não tem nem mais o que vender. Me dá um minutinho que eu mostro a reportagem completa, porque agora a gente vem pra cá e vamos falar de emagrecimento. Você já passou pela experiência de emagrecer, ficar com o peso e o corpo que sempre quis, mas depois engordou tudo de novo e muito mais? É difícil, né, gente? Mas pare de sofrer com o efeito sanfona e prejudicar a sua saúde. Transforme o seu corpo de forma inteligente e eficaz. Use o Act Nutri. Eu tô com o Ed direto do laboratório que vai contar as novidades de hoje pra gente. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Lu. E pra você também que tá acompanhando aqui o Roda, boa tarde. E olha, Lu, a gente tá de fato aqui hoje na frente do laboratório pra trazer pra você informações sobre o tratamento pra emagrecer o Act Nutri. É o melhor tratamento pra emagrecer que o Brasil já viu. Por quê? Porque dá resultado. Você consegue eliminar de 5 até 10 quilos em apenas 30 dias. E é assim, Lu, ontem a gente fez uma promoção bombástica, você me pediu pra gente diminuir a parcela e muita gente ficou fora da promoção. Então, a pedido do telespectador do Ronda, nós vamos manter a promoção pra hoje. Hoje, por 4 minutinhos. Quem pegar o telefone e ligar agora, vai adquirir o seu primeiro mês de tratamento do Act Nutri. E as parcelinhas é só R$ 31,90. Não dá pra deixar passar essa porque a entrega é gratuita, viu, Lu? Obrigada, Ed. Tá aí, ó. Então não perca tempo. Ligue 0800-726-9007 e adquira agora o seu Act Nutri. Tá imperdível. Hoje, a dona de uma lanchonete de Viana nem vai conseguir trabalhar. O problema é que o estabelecimento foi alvo de criminosos de novo. E dessa vez, ela não tem nem mais o que vender. Isso porque os ladrões roubaram os salgados e até as balas. Ronda de Felipe Chicarino rodou. Ao abrir a lanchonete na manhã desta terça-feira, uma surpresa desagradável. O estabelecimento desta comerciante foi arrombado e furtado de novo. Nos últimos 15 dias, esta foi a segunda vez que a lanchonete foi furtada. E desta vez, eles fizeram a limpa. O estoque de salgado que estava nesse freezer foi furtado. Este freezer onde estavam os refrigerantes, como vocês podem ver, todo limpo. O mesmo acontece com este aqui. E mais, os bandidos não pouparam nem o baleiro. Você trabalha, quando chega mal acorda, que os vizinhos já correm, batem na porta da gente, chamando, arrombaram, arrombaram. Quando chegamos, estava limpo, não tinha nada dentro da lanchonete. Total bagunça. Até o lixo reviraram para levar o saco do lixo, acho que foi botar mercadoria, não sei o que. Prejuízo garantido para a proprietária, que tem que rezar muito para não ter que abandonar o negócio. Hoje nós temos que abrir o comércio. Com o quê? Nós vamos estar encontrando dinheiro para poder estar investindo. O que a gente tem, vagabundo vem e leva. E nada é feito. Nada é feito, nada nunca é feito e a gente vive refém deles mesmo. Mas é o que a gente bate sempre, né? Uma hora, a gente tem que ter esperança de que isso acabe. E é bom que a gente preste atenção nesses casos, para agora na hora de votar, viu? Para que essas histórias aí não se repitam. A gente só vai definir essas coisas na hora do voto. Agora um rápido intervalo e o Ronda volta com uma preocupação. A polícia investiga como um carregamento de armas perigosas chegou na mão de traficantes da Grande Vitória. Rapidinho, eu já volto. A polícia investiga como armas fabricadas fora do país chegaram até traficantes da Grande Vitória. Ronda de Geilson Ferreira rodou. Na briga pelo domínio do tráfico de drogas, o resultado quase sempre é esse. Em uma mesma rua, dois mortos e três feridos. Foi em junho deste ano, no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Espalhadas pelo chão, cápsulas de pistola 9mm. Arma de uso restrito, nas mãos de bandidos. A polícia garante que tem tirado o armamento das ruas. Mas infelizmente, também por uma legislação ineficaz, quando esse indivíduo é apresentado com a sua arma de fogo, ele imediatamente tem sido colocado em liberdade. Uma dessas apreensões aconteceu neste final de semana, no bairro da Penha. Felipe Santos Pimenta, 20 anos, estava com uma pistola de fabricação tcheca e foi preso depois de trocar tiros com a polícia. No começo do mês, outros dois homens também foram presos com armas fabricadas no mesmo país. Só este ano foram cinco delas apreendidas aqui na capital. Mas não é só em Vitória que a polícia tem apreendido armas de fabricação tcheca nas mãos de criminosos. Aqui em Vila Velha, a polícia também apreendeu duas pistolas da mesma origem, só neste final de semana. Uma das pistolas foi encontrada no bairro Vila da Vitória, na entrada de Cobilândia. Segundo a polícia, as pistolas têm numeração de série aproximada e podem fazer parte de um mesmo lote trazido para o Estado de forma clandestina. Como essas armas chegam aqui no país, não é difícil de saber. Só tem três formas, mar, terra ou ar. Fica evidente que a fiscalização em todas as áreas está sendo falha. Nós temos aí aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira. Sabe-se muito bem que não tem como patrulhar tudo, mas será que o serviço integrado entre as forças de segurança, uma troca de informação maior, não ajudaria nisso não? Um preparo nessas equipes para fazer essa fiscalização feroz, colocar as forças armadas nas fronteiras para fazer esse combate? Aí vem o discurso, não, porque se colocar, fazer o reforço de fiscalização aérea, eles dão um jeito de entrar por terra. Aí se focar ali na terra, eles dão um jeito de entrar para o mar. Tem que reforçar em tudo. Tem que reforçar em tudo e acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Integração das polícias, treinamento dessas equipes, coloca todas as forças armadas aí na rua. Vamos trabalhar, não é ficar só esperando a desgraça acontecer para ir para a rua, não. O governo tem que dar mais atenção para essas equipes que trabalham nisso, porque ainda são poucas as que fazem esse patrulhamento na fronteira. Se não houver uma cooperação entre as polícias, se não houver essa troca de informação e esse aumento no efetivo de profissionais nessa área, a coisa vai de mal a pior. E eu não estou falando só disso não, hein? Fazer uma varredura dentro do que já tem no país. Infelizmente, a corrupção existe até dentro da polícia, até dentro dessas pessoas que seriam pagas para tomar conta da gente. Então, fazer uma fiscalização dentro, uma investigação dos policiais que trabalham com isso e o principal, punir com mais rigor quem é pego com arma. Não é só assinar ali um TCzinho, pagar uma fiança de um salário mínimo, independente do valor que seja, e ir para a rua só porque a numeração está ali, né? Porque tem essa história. Numeração raspada, você fica preso, a numeração ali, você paga uma fiança e vai embora. Tem que prender todo mundo, todo mundo. Está com arma, quem tem que usar arma aqui é polícia. Não é polícia, está com arma, já sabe que vai aprontar alguma coisa. Agora, vamos falar de coisa boa. Me irritei aqui. Vem para cá que a gente vai falar de coisa boa, porque eu vou falar de uma super novidade da Coroa. Mais uma vez, ela inovou e lançou um produto com a nova embalagem para complementar a linha Campinho. Essas embalagens foram criadas por um designer e inspiradas nas pedras preciosas. Olha que lindo. A Campinho é uma das melhores águas do estado e acabou de ampliar a sua linha com os refrigerantes de baixa caloria. A Campinho Lemon e Tanja, nos sabores de limão e tangerina. Sempre escolha a água Campinho, que é a garantia de estar bebendo uma água de qualidade que você conhece. Eu adorei a nova embalagem. Essas inspiradas aqui nos diamantes. Só compro dessa. Acho lindo. Água Campinho, agora com embalagem inspiradas nas pedras preciosas. Lindo, né? Então não perca tempo e vai lá. Intervalo agora, rapidinho, um minutinho. E na volta tem mais Ronda Geral. Até já. E agora eu tenho um recado da Prefeitura de Vitória. Você sabia que desde o ano passado, a Guarda Municipal de Vitória atua 24 horas? Isso auxilia a mapear os pontos críticos da cidade e manter a sua segurança. As ações da Guarda se concentram em parques, praças, unidades de saúde, escolas e nas ruas da cidade. Atuando principalmente na prevenção. Cuidando pra você ter um ambiente seguro. E tem mais, hein? A Guarda conta hoje com 100 novos agentes que ingressaram recentemente. E com 100 novas câmeras de vídeo monitoramento que foram instaladas em parceria com o governo do Estado. Tudo isso pra dar mais qualidade aos serviços prestados a você. É a nova Guarda 24 horas de Vitória. É a Prefeitura de Vitória investindo em mais segurança pra você. E a galera tá participando do Facebook, então a gente vai direto pra lá. Curte alguns comentários, começando pela Cláudia. Ei, Luciana, boa tarde. Esse menino está desaparecido. A mãe dele, Paloma Silva, está desesperada à procura dele. Peço por favor que quem tiver alguma informação, ligue para o número 9962-65691. Recadinho tá na nossa página. Preste atenção no rosto desse rapaz. Vamos ajudar essa mãe, hein? Larissa Santos, boa tarde aí com meu marido Danilo, de Serra Sede. Beijo pro casal, lindos. Uma excelente semana pra vocês. Mais um recadinho do Nicolas. Manda um beijo pra minha avó aí, pra mim. Estamos aqui assistindo o Ronda Geral. Um beijo pra você, Nicolas, que queridinho. Obrigada pela companhia, meu anjo. Luana Oliveira, boa tarde, Luciana. Por favor, manda um beijo pro meu esposo, Ícaro, de Marcílio de Noronha. E pra minha mãe, Dena, de Jardim Marelanda. Eu amo os dois. Um beijo pra eles. Felicidades ao casal e um beijo. Obrigada pela companhia. Camila Reis. Luciana, manda um abraço e um beijo pro meu amigo Thiago, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Thiago. Feliz aniversário, toda a felicidade do mundo pra você. Um beijo pra vocês. O Ronda Geral fica por aqui. Durante o horário político, o nosso encontro passa a ser bem rapidinho, de meio-dia até uma hora. Agora você fica com a propaganda partidária e logo após tem ponto cult. Uma ótima tarde pra você. A gente se encontra amanhã. Beijo. Tá lá. Tchau. 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 Tchau.